Barcelona, que tá se encontrando, né, o Marcelo Bechler? É, ontem foi mais um festival deste jogo em 30 minutos, se poupou depois tranquilamente, os números de ataques são fora de qualquer normalidade, uma média de 3 gols por jogo se somar as duas competições, se for só o campeonato espanhol ainda maior, Lewandowski tem mais gols que jogos, o Rafinha foi o melhor em campo, Lewandowski olha pro Rafinha assim, parece que é o melhor amigo dele no recreio, assim, a conexão que eles estão nessa, o Lamine é mal, foi mal, nos últimos dois jogos, e o Barcelona fez oito gols, que é um fenômeno de 17 anos e tal, achei inclusive um pouco individualista, mais importante pra ele que pro time algumas jogadas, tudo muito bom, tá, assim, tudo muito bom, vai voltar Firmin, vai voltar Dani Olmo, pós-Data FIFA, é possível que o Gavi já seja relacionado no primeiro jogo pós-Data FIFA, esse é pra ir com um pouco mais de calma, então assim, é tudo muito positivo, assim como o Liverpool virão pós-Data FIFA também nos jogos mais duros, Sevilha, Bayern, Real Madrid, em uma semana o Barcelona tem todos os testes mais difíceis, o Sevilha menos, mas Bayern e Real Madrid, os mais difíceis que se pode ter durante uma temporada, o Barcelona terá no espaço de três dias, então por enquanto tudo positivo, mas, só como ponto de atenção, o Villarreal tinha finalizado 15 vezes contra o Barça, ontem o Alaves finalizou 11, o Alaves teve 11 impedimentos ontem, dois gols anulados por impedimento, e o Villarreal teve três gols anulados por impedimento, todos no limite, ontem teve um que foi menos no limite, mas assim, o Barça permite muito, ainda que esteja ganhando, o Goleano e tal, permite muito, joga muito no limite da sua defesa, daqui a pouco o Bayern vai ser assunto, e é mais ou menos o que está fazendo o Bayern de Munique, é a única coisa que o Barça está concretizando melhor, é só um pontinho de atenção, porque quando vier em Bayern e Real Madrid, daqui a pouco o time toma muitos gols, porque está jogando assim contra os menores, está dando certo, contra os maiores, vamos ver, mas está muito melhor do que acho que até o Hans Klick imaginava que estaria, ele conseguiu fazer o Amelete sem ovos, e que agora os jogadores estão voltando e tal, e ele, e o Barcelona contratou essa temporada Rafinha e Nigo Martínez, são dois jogadores completamente transformados pelo técnico. A temporada do Rafinha é incrível, né, assim, melhor brasileiro neste momento, atuando na Europa, né, e eu tenho dificuldade de achar... É um pouco injusto achar que ele estava muito mal só, o Rafinha, nas duas temporadas anteriores, tinha sido o segundo jogador que mais gols tinha participado, só o Lewandowski tinha participado de mais gols do que o Rafinha, participou de 22 gols em uma e 21 em outra, somando gols e assistências, nessa já tem 11, já tem metade, realmente, essa ele está muito melhor, mas nas outras ele não estava mal, como para pensar, está vendo como ele era um imprestável e agora ele está em uma boa fase? Não, ele já era bastante útil, tá, que agora ele está, além de tudo, ele está brilhando, assim, as jogadas são maravilhosas, tudo entra, tudo todo passe vira assistência, então, é só injusta a avaliação anterior, que era de um jogador inútil, que não servia para nada, que tinha que ser vendido na primeira oportunidade. Ele tem qualidades e defeitos, mas ele sempre foi útil. E agora, realmente, ele é um jogador transformado. Então, e que o Hans Flick seja um segundo cara transformador para a carreira do Rafinha, como o Bielsa foi no Leeds, né? O Rafinha, ele explode para o futebol europeu e escolhe para o Barcelona, mas tinha várias outras propostas na mesa, inclusive, da própria Premier League, muito por conta de um Bielsa de estilo não só tático, mas de gestão humana ali daquele elenco e tudo mais, e o Rafinha foi muito bem. Ele consegue sobreviver às instabilidades do Barcelona depois que ele vai para lá com esses exageros nas críticas que o Marcelo trouxe aqui, mas agora você vê que quando alguém arruma a casa, quando a casa está arrumada, a minha sensação é que o Rafinha brilha, né? E quando ela é arrumada por um bom treinador, como foi o Bielsa, como é o Hans Flick, o teto do Rafinha, ele sobe muito. E ele ganhou a confiança do treinador, né? Porque na temporada passada, o Rafinha, por mais que fosse útil, ele não tinha essa confiança, assim, pelo menos não era transmitida, não se refletia no tempo de jogo dele em campo, né? Ele, com o Xavi, jogou 90 minutos oito vezes em dois anos, 87 partidas. Ele era um dos que mais jogava e um dos que menos jogava em 90 minutos. O Xavi achava ele muito útil enquanto ele tinha gasolina no tanque. A partir do momento que ele deixava de ser um jogador super elétrico, o Xavi entendia que só pela técnica que ele não levava. Com o Hans Flick, 11 jogos, 10,90 minutos. Ele só não jogou 90 minutos uma vez porque ele foi poupado naquele jogo contra o Asasuna. O resto ele terminou todos os jogos. Virou capitão, os jogadores, especialmente os jovens, gostam muito dele. tem um grupo que antes ainda tinha o Vitor Roque e tal, de Firmin, Gavi, Lamine Amal, Ronald Araújo, os que vêm subindo e que vêm no Rafinha, um cara muito acolhedor no time de cima. Então, ele ganhou muito respeito dos jovens do Barcelona. Lembrando que os capitães são eleitos pelos jogadores por aqui. Então, assim, é um jogador realmente... A postura, a linguagem corporal que se fala sem dizer, dele é muito diferente. A forma com que ele se apresenta em campo, o corpo dele, o que diz, é muito diferente dos outros anos.